Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Na aula de hoje daremos início a parte 2 a respeito das reações de eliminação dos aletos de alquila e falaremos com mais detalhes a respeito do mecanismo de E2. Então, dando início a nossa aula de hoje, vamos fazer uma introdução a respeito do tema, lembrando que as reações de eliminação, elas apresentam uma relação direta com as reações de substituição nucleofílica, que são as reações de SN1 e SN2. E por que existe essa relação? No caso das reações de eliminação, os nossos reagentes de partida é um aleto de alquila e uma base. E no caso da substituição nucleofílica, nós temos um substrato reagindo com o nucleófilo. Quem é esse substrato? O substrato, na realidade, é um aleto de alquila. E o que é um nucleófilo? O nucleófilo é uma espécie química que apresenta pares de elétrons livres. Portanto, o nucleófilo é uma base de leumas. Ou seja, tanto as reações de eliminação, quanto as reações de substituição nucleofílica apresentam os mesmos reagentes. Nós temos um aleto de alquila reagindo com uma espécie química que apresenta pares de elétrons livres. Assim como as reações de substituição, as reações de eliminação, elas podem apresentar uma cinética de primeira ordem ou de segunda ordem. Ou seja, dependendo da situação, uma ou duas espécies químicas envolvidas na reação podem influenciar na velocidade dessa reação. Então, vamos falar agora a respeito das reações de eliminação de segunda ordem. Então, observem essa reação. Aqui nós não estamos ainda representando o mecanismo, é apenas uma reação resumida. Nós temos como base o íon etóxido e como aleto, nós temos o 2-bromo propano, ou seja, um aleto secundário. Ok? E o produto da nossa reação é um alceno, o propeno formado nessa reação. O hidrogênio eliminado, na realidade, ele interagiu com a base formando um álcool, né? E o bromo foi expelido nessa reação, tá? Dados experimentais, eles mostram que essa reação, ela é de primeira ordem para cada reagente. Então, na realidade, isso são baseados, tá? Em resultados experimentais, né? E o que que isso significa? Se a nossa reação, ela é de primeira ordem para cada reagente, nós podemos escrever, né? A lei da velocidade para essa reação da seguinte forma. Então, a velocidade, ela é igual a uma constante, ok? Vezes a concentração do íon etóxido, vezes a concentração do nosso aleto. O que que isso significa? E se nós aumentarmos, né? Se eu dobrar a concentração do íon etóxido, a velocidade da reação vai dobrar. Se eu dobrar a concentração do aleto, a velocidade da reação também vai dobrar. Ela é diretamente proporcional, né? Para a concentração de cada uma das espécies envolvidas. Se eu dobrar a concentração dos dois simultaneamente, a velocidade vai ficar quatro vezes maior, né? O que que isso significa? Tanto o aleto de alquila como a base influenciam na velocidade da reação. A ordem da reação é a soma dos expoentes, né? Que nós temos elevado aqui a concentração de cada um dos reagentes envolvidos, que nesse caso é um para cada uma das espécies. Então, a soma, né? Da ordem para cada reagente vai ser um mais um, igual a dois. Então, nós temos uma reação que apresenta uma cinética de segunda ordem. Então, essa reação é uma reação de E2. Ou seja, no mecanismo dessa reação, nós vamos ver que tanto a base, que é o íon etóxido, quanto o aleto influenciam na velocidade da reação, ok? Então, vamos verificar como que esse mecanismo acontece, como que essa reação acontece. Qual o caminho que essa reação se processa? Então, nós temos aqui o nosso aleto de alquila, né? E o íon etóxido representando uma base, né? Uma espécie com pares de elétrons livres. Então, como que essa reação, na realidade, ela se processa, tá? Quando esse íon etóxido, ele se aproxima do aleto de alquila, né? Ao invés dele atacar o carbono, que é o que nós vimos nas reações de substituição nucleofílica, na realidade, ele vai atacar esse hidrogênio ligado ao carbono beta, né? Então, lembrando que a base é uma espécie química que apresenta pares de elétrons livres, segundo o conceito de Lewis, tá? E o ácido, ele é uma espécie química capaz de receber esses pares de elétrons. Então, o hidrogênio aqui vai estar se comportando como um ácido. Então, essa base vem e ela vai interagir com o hidrogênio ligado ao carbono beta. E nós temos, na realidade, a formação de um estado de transição. E o que seria esse estado de transição? À medida que o íon etóxido se aproxima do aleto, ele vai interagindo com esse hidrogênio. Então, a ligação entre o etóxido e o hidrogênio começa a se formar. E, automaticamente, a ligação carbono-hidrogênio começa a ser rompida, ok? Para vencer essa deficiência de elétrons, né? Ocasionada pela eliminação desse hidrogênio, pela formação dessa ligação nova, né? Entre o oxigênio aqui da nossa base com o hidrogênio, começa a se formar uma nova ligação entre os carbonos vizinhos. Ou seja, entre os carbonos beta e alfa. E essa ligação, ela vai se formando, né? No orbital P, constituindo a ligação pi, né? Que é o que vai formar a dupla ligação. Então, à medida que essa ligação pi vai se formando, essa ligação entre o carbono e o halogênio, né? Que aqui, no caso, é o bromo, ela começa a enfraquecer e ela vai se rompendo. Então, nesse estado de transição, nós temos a formação de várias ligações e rupturas de outras, né? Então, nós temos a formação da ligação entre a base e o hidrogênio ligado ao carbono beta. Então, a base, ela vai, na realidade, deslocando, né? Esse hidrogênio. E, automaticamente, esse carbono vai ficando deficiente de ligações. E, com isso, ele começa a formar uma ligação pi com o carbono vizinho, ok? Que é o carbono alfa. À medida que essa ligação pi vai se formando, a ligação carbono-bromo vai se enfraquecendo e o bromo vai sendo eliminado na forma de brometo. E, como resultado, nós temos a formação do alceno, né? Que aqui, no caso, seria do propeno. Nós temos a formação do propeno, decorrente da eliminação do hidrogênio e do bromo. E, com isso, nós temos a constituição da dupla ligação, decorrente da ligação pi. A base, na realidade, ela interagiu com o hidrogênio beta. Então, nós temos a formação aqui de um álcool. Então, eu tinha o etóxido, né? Como reagente de partida, como base. E o produto originado aqui vai ser um álcool, tá? No caso, o etanol. E nós temos a eliminação do aleto na forma de brometo, tá? Então, esse seria o nosso mecanismo de E2. Pontos que são extremamente importantes da gente observar, tá? A geometria da molécula sofre alterações. Então, o nosso reagente de partida, ele apresenta uma geometria tetraédrica, pois todos os ligantes, né? Todas as ligações que o carbono está realizando são ligações do tipo sigma. Então, nós temos carbonos tetraédricos no nosso reagente de partida. E, conforme a ligação pi vai se constituindo, nós vamos ter a transição de carbonos que são híbridos do tipo sp3, que seria o nosso reagente de partida tetraédrico, para carbonos híbridos do tipo sp2, que seria o nosso alceno. Então, nós temos a mudança de uma geometria tetraédrica para uma geometria trigonal plana. Outro ponto importante. Por que que essa reação, ela apresenta uma cinética de segunda ordem, né? Como que nós podemos explicar isso observando o mecanismo? Se vocês observarem, tanto a base, que seria o íon etóxico, quanto o nosso aleto de alquila participa desse estado de transição. Então, tudo isso que está acontecendo para a formação dos nossos produtos finais, nessa única etapa, nós temos a participação, tanto do nosso reagente halogenado, como da base. Então, os dois reagentes participam dessa etapa. Isso significa que tanto a base, quanto o aleto de alquila, influenciam na velocidade da reação. Portanto, é uma reação que apresenta cinética de segunda ordem, conforme nós mostramos anteriormente, né? Discutindo um pouco os dados experimentais. Se você tem dúvida, deixe essas dúvidas na forma de comentários aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. Nós mudamos o nosso e-mail aqui do canal. Nosso novo e-mail é canalthebestprofessor.com Você também pode enviar suas dúvidas por meio do e-mail do nosso canal. Se você tem sugestões para temas de aulas futuras, essas sugestões são sempre bem-vindas. Deixe na forma de comentários ou envie por e-mail. Quem sabe a sua sugestão não seja a nossa próxima aula, ok? Segue aqui algumas referências e sugestões de estudo, que é o livro de Química Orgânica do McMurray e o livro de Química Orgânica, volume 1, do Solonus. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima aula.